Olá, salve, salve! Começando a edição desta segunda-feira do Estação Cultura, ao vivo aqui pela TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. Tu pode nos acompanhar ao vivo pela tua TV ou dispositivo móvel, através do sinal digital ou pelo nosso site, o tve.com.br. No programa de hoje, nós trazemos mais atrações do Porto Verão Alegre, o festival que começou no dia 5 de janeiro e está terminando na próxima quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Hoje eu converso com o elenco da peça Lembranças do Lago Dourado, que é uma das estreias dentro da programação. Tem também um bate-papo sobre o musical infantil Pararatimbum, que está com temporada de amanhã até quinta-feira. Outra montagem que destacamos é Pequenas Violências Silenciosas e Cotidianas, da Companhia Extravagança, com texto e direção de Fernando Quique Barbosa, em cartaz, na sala Álvaro Moreira. Então, conosco a Sofia Salvatore e o Fernando, para falar um pouco sobre as suas participações no Porto Verão Alegre, nessa edição de 2018. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Tudo bem? Bom, começamos contigo, então, Fernando. Pequenas histórias de violência cotidiana, essa história intimista de coisas que parecem muito simples, mas que têm um fundo muito maior por trás. Como funciona? Então, o Pequenas Violências é um texto que ganhou o prêmio de melhor dramaturgia no Açorianos de 2014, também ganhou o prêmio de melhor espetáculo no Braskem, 2014, e foi o texto, ele foi o primeiro vencedor do prêmio de dramaturgia Ivo Bender de Porto Alegre, que é um prêmio que teve duas edições, infelizmente já acabou, e eu fui o vencedor da primeira edição. Era um prêmio, então, que dava um suporte para escrever o texto. Então, eu fui o vencedor desse texto, escrevi o texto em 2011, em 2012 teve uma leitura dramática, em 2013 nós estreamos no Teatro de Arena. Era um prêmio para um projeto, para ideia, para um argumento. É, para desenvolver o argumento. Esse era o prêmio Ivo Bender, que teve só duas edições e que acabou. O prêmio dava uma verba e também uma viagem para a Alemanha, porque tinha um apoio, era a prefeitura, junto com o Goethe Institut. O Instituto Goethe, que dava também uma viagem para Berlim, um mês lá de um curso de alemão e tal. Estava junto neste prêmio, que era muito bacana, que era uma coisa muito importante para a cidade que acabou. Nós temos poucos incentivos nesse sentido da dramaturgia. Bom, voltando para o espetáculo, O Pequenas Violências, então, ele é uma peça que tem uma estética diferenciada. A iluminação, aí a gente está vendo algumas imagens. A iluminação é toda realizada pelos próprios atores. E é uma história que é contada de forma fragmentada. Então, o público tem que ir montando aos poucos. Essa história que vai se construindo, né? Ele tem muito de suspense, de mistério, né? E tem também essa questão, claro, como está no título, da violência cotidiana e que, às vezes, passa despercebido, né? Então, a peça tenta lançar um olhar sobre essa questão de como, no dia a dia da gente, a gente está imerso, às vezes, sem perceber, em situações de violência, né? Em abuso, em questões como racismo, como xenofobia, como homofobia e todas as fobias sociais aí que a gente conhece e que está tão, agora, tão saliente, né? Tão aparente no Brasil atual, né? Então, eu acho que é uma peça que tem, assim, ela é muito atual no sentido da temática, né? Dessas pequenas histórias que, às vezes, as pessoas não conseguem se colocar, não se veem ou não se entendem como ou homofóbico ou racista, mas reproduzem. Então, a reprodução de algumas questões é que são perigosas, né? E a gente se reproduz muita coisa sem se dar conta. E que a gente, exatamente, não se dá conta. É essa a ideia. Bom, pulando para um assunto muito... Mais leve. Muito mais leve, Pararatimbum. É, Sofia? O Pararatimbum é um... A gente costuma dizer no grupo que é uma declaração de amor para as crianças e para a infância em geral. São músicos e artistas do interior do Rio Grande do Sul, da cidade de Lajeado, no Vale do Taquari, de onde eu sou originária. E a gente resolveu criar o espetáculo porque somos pais também. E no nosso dia a dia, com as crianças, a gente, para sair de uma situação difícil, de uma birra, de uma manha, de um momento cansado, de um momento triste, a gente lança a mão do que a gente sabe fazer, que é arte. Então, nós nos reunimos e nos demos conta que a gente usava músicas para convencer as crianças para dormir com a luz apagada, músicas para convencer as crianças a se comportarem no supermercado, ou lavar o cabelo, ou gastar uma energia, porque às vezes precisa, né? E conversando surgiu, então, a ideia de fazermos um espetáculo de músicas autorais, são todas músicas nossas, com essa temática da infância, de uma maneira leve, divertida, mas também, de certa forma, didática, pedagógica, falando sobre valores, falando sobre gentileza, principalmente, e tomando a criança como um ser pensante que ela é. A gente não desrespeita a infância, no sentido de, mer, 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 sabe? Coisinhas... De infantilizar a criança. De infantilizar, é, não. Também não adultizar. Também não adultizar. Não adultizar, é. É um espetáculo que, justamente porque foi pensado com muita calma e muito carinho, a gente foi cuidando de vários detalhes. Então, ah, um dos nossos objetivos era oferecer para o público o maior número de gêneros musicais possíveis. Porque, hoje em dia, a gente acaba ficando meio... Se bem que qualquer pessoa que tem internet pode procurar e oferecer para o seu filho o tipo de música que acha conveniente, né? Mas, então, a gente tem blues, a gente tem reggae, tem frevo, tem rock, tem um funk, tem diversos, tem sambinha, tem baladas. Então, é para também oferecer para as crianças um novo universo musical. E essa produção musical fica por conta de quem? A produção é do Solon Chaves. É um músico lá de Lajeado, que tem mais de 25 anos de carreira e que também é pai. E que também costumava escrever músicas para o filho e cantar para o filho. E que abraçou a ideia de, ah, vamos lá, vamos fazer um... Vamos fazer um espetáculo de música de qualidade para as crianças e para diverti-las. Bom, agora vem a palavra-chave que a gente estava conversando aqui em off. Não fale em extravagância, que vamos nos parar a falar. Nunca mais. Nunca mais, para. Uma extravagância, tipo, está com mais essa montagem, mas vocês acabaram de sair de encartar aço com uma montagem, né? Isso. Dentro dessa programação do Porto Verão Alegre, né? Sim, nós encerramos ontem a temporada da Comédia dos Erros, que é um espetáculo de 2008. Então, esse ano, estávamos completando, estamos completando 10 anos de espetáculo, né? E é um espetáculo onde eu e a Sofia... Fazemos um par romântico. Fazemos um par romântico. Estamos juntos na lenda. Está, além. E é isso, né? A extravagância... Agora, a gente também está com uma sede, né? Um espaço aberto para a comunidade, né? Ali na Olinto de Oliveira. Na verdade, a gente já teve o espaço, já fechou, agora reabriu com uma outra conformação, com mais salas, né? E a gente tem agora o ano inteiro, uma programação intensa de oficinas, de... dos chamados cabarets, que é uma atividade que a gente quer fazer uma vez por mês, com entrada franca, né? Com algumas montagens de esquetes, performances, né? Trabalhando algumas leituras dramáticas de autores novos, né? E tem uma série de atividades, de projetos para o extravagância, né? Que está ampliando, né? Que comemora 30 anos esse ano, a companhia. Que está comemorando 30 anos. Então, um ano fundamental. Cheio de coisas para fazer. E também lembrar, claro, e o extravagância estreou agora no Porto Verão Alegre o Pequenos Trabalhos... Para Velhos Palhaços. Com o Zé Adão Barbosa, a Sandra Dani... E a Arlete. E a Arlete Cunha, né? Que estreou, abriu o festival, na verdade, foi a abertura do festival. Então, na verdade, nesse festival, o extravagância está com três espetáculos. Bom, mais informações sobre o extravagância também, as oficinas e a programação durante o ano. Qual o endereço eletrônico que o pessoal pode... O melhor é no Facebook, a nossa página no Facebook, né? Que é o Cia Estúdio Extravagância Barra Facebook e... O pessoal encontra por lá. É, por lá. Bom, então, voltando aos serviços aqui, os convites. Pequenas violências silenciosas e cotidianas, 6, 7 e 8 de fevereiro, a partir das 21 horas, na Sala Álvaro Vereira, no Centro Municipal de Cultura, aqui na Érico Veríssimo, 307. Lembrando que quem vai no espetáculo pode comprar ingresso para outro espetáculo de maneira antecipada nas bilheterias que fazem parte da programação do Porto Verão Alegre, nos espaços. E aí, com antecipado, tem o desconto, né? Isso é bom frisar. Então, quem for antecipa que tem desconto. Então, quem vai no Pequenas Violências Silenciosas e Cotidianas, no dia 6, já pode comprar ingresso para o dia 8, única apresentação... Única apresentação, é. ...do Parará Timpum, no dia 8, 16 horas, ou seja, dia 8, que dia da semana é? É quinta-feira. Quinta-feira, às 4 da tarde, aí no Teatro Renascença, também ali no Centro Municipal de Cultura, na Érico Veríssimo, 307. Muito obrigada. Queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Certo? Até um próximo encontro aqui na Estação Cultura. Até mais. Obrigado. Tchau, Zico. Bom, agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos com mais Estação Cultura para ti. Fica aí. De volta com Estação Cultura e com uma dica. Estão abertas as inscrições para a tradicional oficina de choro do Santander Cultural, que completa 14 anos de atividade no Calendário Cultural da cidade. A iniciativa traz uma novidade este ano, aulas para crianças e adultos iniciantes em música, com ênfase na linguagem do choro. O programa oferece aulas de violão, canto, pandeiro, sopros, bandolim, cavaquinho, composição e harmonia, além de encontros para a formação de novos grupos e ensaio do bandão da oficina. Com coordenação do Matias Pinto, o projeto ocorre às quartas-feiras e aos sábados, sem exigência de pré-requisito e as inscrições podem ser feitas no site que está aparecendo aí no vídeo. Bom, agora a gente conversa sobre mais uma das estreias dentro da programação do Porto Verão Alegre. Recebemos atores Cláudio Benevenga, Cissa Hitzigel e o Paulo Vicente, que estão no elenco do espetáculo Lembranças no Lago Dourado. Os três assinam o texto da peça ao lado da diretora Nora Prado, que já esteve aqui conosco falando sobre essa experiência da primeira direção em espetáculo adulto. Sejam bem-vindos aqui. Obrigado, a gente que agradece o espaço de estar aqui divulgando o nosso espetáculo. A gente está estreando agora, amanhã, dia 6, nessa reta final de Porto Verão Alegre, com esse espetáculo que é inédito também no festival e também na cidade, que é Lembranças no Lago Dourado, com direção da Nora Prado. Bom, e tenho a ajuda de vocês na questão da dramaturgia para montar esse texto que eu estou falando para a Nora. Fica um pouco mais fácil para fazer a direção quando os atores estão colaborando dessa maneira, né? Como é que funciona para vocês também o processo? Foi muito bom. Foi quase um ano de processo. Nós começamos em março do ano passado, agora em março vamos completar um ano que a gente se reúne. Partindo de improvisações nossas e aí foi se criando o texto. Pensávamos nós que íamos sair para um lado do humor, devido ao nosso físico, queríamos fazer uma coisa sobre o gordo e o magro e no final não foi nada disso. Foi para um outro lado. Partimos para outra coisa bem diferente e gostosíssimo de fazer. Bom, Cissa, para que lado foi essa história? Lembranças no Lago Dourado discute a questão da velhice, né? Da terceira idade. Então, são dois amigos que se encontram numa casa de repouso, cujo nome é Lago Dourado. Por isso, Lembranças no Lago Dourado. Então, é um espetáculo que trata de temas por vezes mais doloridos, mas por vezes mais alegres, com um idoso que está curtindo essa velhice, curtindo sua vida, descobrindo os prazeres, super conectado na internet, com namoradas e o outro que chega, então, mais tristonho, enfim. Mas é voltado, porque me mandaram para lá, ele foi porque ele quis ir e o Ramiro, mas botaram ele lá, depositado lá no Lago Dourado. Eu entrei, já estava bastante no processo, já estava bastante adiantado e faço diversos personagens, então, de atendentes na clínica, das namoradas dos dois, da sobrinha de um deles e também de outras mulheres que fizeram parte da infância e adolescência dos dois que aparecem de vez em quando. Está muito bonito, é um espetáculo, assim, com uma linguagem muito simples, muito direta. A gente está com o apoio da cenografia do Fiapo Bart e figurinos da Rô Cortinhas, a iluminação da Newton, que trazem também, então, essas diferentes atmosferas, está ficando, está muito bonito. A gente espera que o público goste. Então, assim, para se divertir, para pensar, para ver um pouco de poesia, enfim. Tem, tem momentos poéticos, momentos lindos. Principalmente quando eles têm as lembranças de um passado, né, que eles voltam ao passado, são amigos de uma vida inteira. Então, nesse momento, tem bastante poesia, tem bastante humor. Então, assim, tem toda essa questão que a Cissa colocou de refletir sobre o tema, né, porque é uma realidade, hoje em dia, a gente tem uma estimativa de vida muito aquém do que se tinha há 10, 20 anos atrás. Muito além. É, além. Isso, desculpa. E, então, tinha que pensar, né, nesse público que está aí, que também tem uma carência e a gente está chegando para eles, mas também, assim, interessante que não é só para eles, também, é para pessoas que ainda vão chegar lá, olhar e refletir. Mas com muita sorte, nós chegaremos lá também, né? Como nós, né, nós estamos no caminho, então isso foi muito bacana para ajudar na criação. Foi muito bonito que a gente fala, não só o tema da idade, mas se fala do tema do amor, do tema da amizade, do tema do abandono, do tema da solidão. Tem um caso de triângulo amoroso, eu, por exemplo, desisti do meu amor para dar para o meu amigo. Para o melhor amigo. Para o melhor amigo, porque era uma que os dois gostavam na sua juventude. Então, tem coisas muito interessantes para se curtir, vários, é um leque de emoções para quem for. É, porque tem muito disso, essa perspectiva de ficar ou ser ou permanecer velho e a lembrança do que aconteceu nas nossas vidas, ela tem as suas, pontua das duas formas, ela pode ser nostálgica ou, às vezes, triste, mas ela pode ser alegre, né, feliz. Isso que estavam trazendo no espetáculo. A gente tem esses dois tipos de emoções, né, juntas, nas lembranças, assim, tanto as tristes quanto as alegres. Acho que a gente tenta misturar tudo isso para dar a poesia que o espetáculo quer levar para a cena, assim, não ser só uma coisa depressiva, triste e tal. Isso foi descoberto durante o processo, porque pensaram em fazer uma coisa mais alegre e viram, não, mas tem umas coisas que podem ser pontuadas de outra forma. Foi, foi, durante o processo. Foi, foi bem inusitado mesmo o caminho. Foi sem a gente saber, sem sentir, quando fomos ver, já estávamos, assim, dois. Claro, tudo, né, orquestrados pela Nora, que foi nos dando uma linha, assim. Uma generosidade incrível, nos deixando criar junto, né, porque nós não tínhamos nada, nem texto, nada. Eu acho que tem uma questão interessante, que é a nossa própria experiência de vida com nossos pais, né, nossas mães, nossos pais mais idosos, quer dizer, trazer também esse universo e isso nos aproxima mais da questão da realidade e de perceber o quanto é multifacetado esse universo, né? Bastante. Como toda a vida, não é só uma coisa ou outra, né, ela é plena de possibilidades. Então, acho que essa vivência nossa, já junto aos nossos pais idosos, familiares mais idosos, ajudou muito a trazer também essa multiplicidade de facetas, de atmosferas. E mais uma faceta para vocês, há tanto tempo atuando, e que é mais uma estreia, né? Mais uma estreia, mais um filho que nasce. Juntando aqui, já dá mais de um século de estar. Muito mais. O Paulo e eu estreamos juntos, faz um... Não, eu mais um pouquinho que tu. Eu estou fazendo 40 anos esse ano. É, é. Tem um pouquinho mais que tu. Eu já estrei velho. Já estrei com... É, porque todo mundo estrei com 18 vezes, né? Eu estrei com 28. É. Bom, então, uma oportunidade de ver essas experiências colocadas em palco mais uma vez. E mais uma vez, uma estreia 6, 7 e 8 de fevereiro, Lembranças do Lago... No Lago. É lá no Lago que as lembranças. É, que a gente fica na dúvida que a gente já errou algum momento aqui, mas a gente corrigiu aqui, então o GC está certinho para vocês. Lembranças no Lago Dourado, nos dias 6, 7 e 8, a partir das 8 horas, no Teatro do Sesc, que fica aqui no centro de Porto Alegre, ali na Avenida Alberto Bins, 665, já chegando ali no finalzinho da edição de 2018 do Porto Verão Alegre. É isso. Queria agradecer a presença de vocês. Nós, queria agradecer. Queria lembrar ao público que esses espetáculos no Sesc acontecem às 20 horas sempre, porque é a diferença do resto da programação do Porto Verão, que é às 21, então só para lembrar. No Sesc é às 20, ele disse corretamente. 8 horas da noite, então, pessoal, por preferência chegar um pouco mais cedo, né, para se ajeitar e comprar os ingressos ali, ficar bem tranquilo. Quem quiser, aquele sistema que a gente já falou, Porto Verão Alegre, está vendendo ingressos antecipados pelo site. Em qualquer bilheteria dos locais onde estão sendo apresentadas as montagens, tu pode adquirir o espetáculo para qualquer um dos eventos que estão por vir. Certo, pessoal? Muito obrigado. A gente agradece. E esperamos todo mundo lá, né? É, também. Certo, até a próxima. Bom, e essa edição da Estação Cultura vai terminando por aqui, mas a gente deixa vocês com a música da Glau Barros. Ela que se apresenta em duas noites desta semana no Café Fofon, homenageando uma das mais importantes manifestações culturais brasileiras, o Carnaval. A cantora promete reviver o espírito dos antigos carnavais com suas marchinhas, sambas e balancês. No palco com ela, um convidado especial, o cantor e compositor Gelson Oliveira. O baile ocorre nesta quinta e sexta-feira, às nove da noite. Tchau, tchau e até amanhã com mais uma Estação Cultura ao vivo aqui na TVR. A história de amor que nasceu na bateria. A história é simples assim, a caixa da bateria se cantou pelo tamborim. Alas que não se cruzaram, foi a cadência quem os uniu. O samba cupido perfeito é suspeito do amor que surgiu. Um bamba perdido no samba sempre corre o risco de se encantar. A caixa vestida de branco replicou a luz do luar. Tamborim que acompanhava, não deixou de lhe admirar, anunciado romance. Eles estão juntos a tocar pelas ruas. É, a história é simples assim. A caixa da bateria se encantou pelo tamborim. Foi um velho beberrão quem ditou a profecia da história de amor.